Olá, amantes da Setmart. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing. Na verdade eu vou fazer um unboxing duplo. Legal, hein? Gente, a minha encomenda chegou hoje. Então vamos começar este vídeo. Vamos começar por esse aqui. Nossa, está difícil, hein? Agora sim. Nossa, gente, que legal. Olha, Segunda Guerra Mundial. Segredos que mudaram. Rumo da Guerra, Vol. 2. Classificação livre. É, gente, comprei um documentário da National Geographic. Legal, hein? Vamos ver. Em busca do navio de guerra Bismarck. A procura do submarino I-52. E também, histórias não contadas sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver. Classificação livre. A sinopse. O menu. Vem até em cart. Veio sem cart, simples. O DVD veio simples, sem cart. Classificação livre, sinopse, menu especial. Classificação livre, sinopse, menu especial. Legal, hein? Olha a luva. Agora vamos ver o outro. Está difícil, hein? Está difícil, hein? Olha. 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 Eu tenho um do Dino Planet. Eu tenho um do Dino Planet. Eu tenho um do Dino Planet, mas esse é um outro volume. Olha os episódios que vem. Tem os dois que é a Jornada de Chip e as Aventuras de Pod. Sinopse. E o documentário é narrado pelo Celton Melo na versão brasileira. Nossa, veio até em cart. Que legal, hein? Olha a arte do DVD. Pessoal, esse foi o meu Unbox. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. E também, se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra verde novo. Pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. Pessoal, quando meu canal completar mil inscritos, eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção atual de DVDs atualizada. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau. Tchau.